Ei pessoal, bem-vindos a bordo novamente, bem-vindos ao nosso pequeno universo denominado L.A.M. Tudo em paz por aí? Eu sou a Gerli Andres, por trás dessa câmera temos a Rei Andrade E adivinha só, a gente tá aqui hoje exclusivamente pra falar de um filme que 99,9% de vocês vem nos pedindo muito Via Instagram, via e-mail, via WhatsApp Quem é que adivinha o nome dele? Isso aí, Emo Knight Bora falar dele agora, mas claro, antes, bora pra abertura A gente volta já já aqui com vocês Música Agora sim, voltamos E vem cá, você aí do outro lado, é você mesmo com esse sorrisão lindo aqui pra gente Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho de notificações? Já deixou aquele joinha? Já? Muito bom, a gente fica muito feliz em saber disso Porque essa é a única maneira de vocês sempre receber os conteúdos que a gente vem postando aqui semanalmente, né Rei? Exatamente 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 E esse é um dos conteúdos, como eu falei lá no início do vídeo, mais pedidos ao decorrer do mês Esse filme que vem dando muito o que falar por causa de suas cenas Enfim, eu não vou enrolar muito, bora falar dele daqui a pouquinho, eu volto pra falar mais com vocês aqui em vídeo, beleza? Emo Knight Passado em 1840 e lançado agora no ano em que nos encontramos, 2020 Este biográfico drama do Reino Unido, protagonizado pela mundialmente conhecida estrela Kate Winslet Para quem não se recorda a Rose, do campeão de bilheteria Titanic Vem dando muito o que se comentar ultimamente Em cena, Kate dá vida à introspectiva Mary Anne Uma paleontóloga pioneira na descoberta de fósseis pré-históricos no início do século XIX Uma mulher solitária e injustiçada pela mentalidade machista da época Já que apesar de seu incrível trabalho, que tanto colaborou de modo geral para a sociedade científica Ela e sua mãe vivem extrema dificuldade financeira Sobrevivendo do pouco que ganham vendendo artesanatos em casa Ou permitindo que homens ricos da cidade levem méritos por seus feitos Eis que surge Roderick Murchison Um geólogo escocês que se declara grande fã de Mary E que propõe pagar uma determinada quantia para que simplesmente o permita acompanhá-la Durante suas buscas por algum tempo em troca de aprendizado Não vendo nisso nada demais e principalmente não estando em condições de dispensar dinheiro Ela acaba topando Porém, ao fim do período estabelecido entre os dois Roderick resolve ir bem mais além a surpreender novamente com um novo pedido Dessa vez que envolve sua jovem esposa Charlotte Interpretada pela atriz Sarice Ronan A ideia é que Mary dê abrigo, óbvio, remuneradamente Enquanto ele viaja a negócios sem data de retorno previsto E quem sabe assim, possa ajudá-la a sair da depressão na qual tem se afundado Dia após dia por não conseguir ter um filho As duas sozinhas, no mesmo quarto, na mesma cama Creio que nem seja necessário dizer o que vem a seguir, né? Aliás, talvez eu diga só uma coisinha Uou Se era a intensidade que você queria Emonide tem intensidade para dar, emprestar, alugar e por aí vai Não é um romance, é bom deixar super claro São praticamente duas horas de filme com pouquíssimo diálogo dos personagens E algumas questões que, na minha opinião, mereceriam ser melhor exploradas Mas, no quesito químico, entre as atrizes, a nota é mil, no mínimo Assiste que você vai entender Assiste e não esquece de voltar aqui para comentar o que achou, hein? Ah, uma pequena curiosidade Em 2010, 163 anos após a morte de Mary Ela foi finalmente reconhecida pela Royal Society Como uma das 10 mulheres britânicas que mais influenciaram a história da ciência Demorou, mas aconteceu, né? Na trama é possível sentir, pela brilhante interpretação de Weasley O quão importante teria sido para ela ter recebido tal valorização antes Então tá aí mais um motivo para prestigiarmos a produção Que, segundo algumas opiniões, pode até chegar ao Oscar Será? Vamos ficar na torcida Tá vendo aí? Pedido feito, pedido atendido A gente sempre fala o quão vale a pena vocês mandarem e-mail Pedindo o que vocês gostariam de ver aqui no canal, né? A gente sempre vai estar fazendo o possível possível para atender vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que vocês curtam o filme Assim como a gente curtiu A gente curtiu, claro Como eu falei aí Eu acho que há coisas ali que ficaram um pouquinho abertas Mas, no geral, o filme é bom As interpretações são impecáveis Estamos falando de Kate Weasley Daí, minha gente, por favor Jack Jack E é isso Até o próximo vídeo Repara de rir de mim Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Beijão E fica por aí que a gente não demora a voltar essa semana Tchau 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 Tchau